Senta o dedo no like meu caro navegante, estamos aqui com imagens diretamente do município de Caruaru. A feira de equinos está pegada pessoal. Observe aqui, pessoal negociando este animal. Cidadão está colocando para girar. De quanto é que o animal cidadão confia? Dez mil. Dez mil reais. Fala aí das qualidades do animal. É um cavalinho pequeno com pônei misturado, agora é bom. Tem montado, é bacheiro, muito bacheiro, macio. Tem cinco anos, cinco anos de idade. O senhor tem telefone de contato? Tem, 9983 2699. 81 ao DDD? DDD, 81. Fala direto com? José Val, Altinho, Pernambuco. Tem um ajeitado, senhor José Val? O quê? Tem uma conversa aqui ou é o preço mesmo? Não, eu já enjeitei oito conto nele em casa, não vendei não. Só porque o caminho vinha vazio, eu digo vou mostrar. Eu já enjeitei oito em casa, não vendei não. Eu já enjeitei oito reais em casa nele, não vendei não. Nem vendo. Pode botar os oito conto agora que eu não vendo não. Pode ficar para chegar agora que eu não vendo não. 10 mil é a pedida aqui, né? 10 mil aqui, ó. Olha, o animal é bonito, hein? Cidadão está dizendo que bonito é o cabelo do animal, gente. Olha o rabo arrastando no chão. Olha aqui, ó. O rabo arrastando no chão. Esse é o grande detalhe, né? O rabo arrastando no chão. O animal belíssimo e é um animal dócil, né? Dócil. A criança pode montar. Todo mundo, não faz nada não, mas... Uma mulher pode montar. Pode montar todo mundo. Quem quiser comprar pode entrar em contato. Pode entrar em contato. Olha aqui, gente. O animal é bonito, hein? É um charme à parte. Olha lá. Obrigado pela atenção, hein? Obrigado, cara. Boa sorte. A gente está direto de Caruaru. Tem que ver mais um animal adiante. Deixa eu ver como é que está o preço. Está para vender aqui, patrão? Oi? Está para vender um animal? Está para vender. Fala aí das qualidades do seu animal. Muito manso, parcheiro, uma cor exótica. Anda menino, moleque. Até quem não sabe andar, anda. Animal de quanto tempo, hein? Animal que deve ter uns 8 para 10 anos. O senhor está pedindo quanto do animal? Pedindo dele 4. 4 mil reais? 4 mil. Tem como o senhor fazer uma demonstração aqui para a gente? A gente vai montar aqui no animal, gente? Olha lá. Pessoal de casa observar, né, patrão? É, eu entendo. Olha aqui. Olha a saída do animal. O cara foi de Jorge de Altinho. Comprei esse cara a Jorge de Altinho. É meu também. É do mesmo dono nessa aqui. Comprei a Jorge de Altinho. Foi de Jorge? Foi de Jorge de Altinho. Olha aí, pessoal. Foi de Jorge de Altinho. Mais uma referência boa aqui, né? Ele perdeu 4, eu queria vender ele pelos 4, agora ele foi 9 mil quanto o Jorge de Altinho. E ele possui ele quanto tempo? Sabe desse canal? Ele passou com uns 2 anos na mão de Jorge, aí eu apanhei de volta. Está com um ano na minha mão já. Olha o animal aqui, gente. O animal... O telefone de contato, patrão? 9, 9, 9, 28, 13, 18. Falar com o Lucas. 81, DDD, né? 81, DDD. Tem ajeitado aqui. Sempre tem uma coisinha, né? Sempre tem um chorinho. 4 mil a pedida, né? 4 mil a pedida. 4 mil reais aqui, gente. Importante dizer que o animal... Ele pertenceu ao cantor Jorge de Altinho, né? Olha lá. Está de quanto aqui o animal, cidadão? Bom dia. 3 quantos? 3 mil. 3 mil reais? É. Fala das quadradas do seu animal. Mangalaga Machado. Animal de quantos anos, hein? 5 anos. O senhor tem telefone de contato? Tem não, só aqui na feira mesmo. Como o senhor fazia uma demonstração com ele? Na hora, meu joelho. Olha aqui, pessoal. Olha lá. Quem quiser comprar, vai ter que vir procurar. Procurar aqui na feira. Qual o seu nome, cidadão? Luiz Carlos Aboiador. Ih, tem um ajeitado, Luiz. Tem na hora, tranquilidade, rapaz. Mas vai ter uma boia ou não? Vai ter uma boia. O sertão que a gente mora, é uma terra animada. A festa de vaquejada, é a maior tradição. Tem vaqueiro que aboia, em cima de um tabuleiro. Sertão que não tem vaqueiro, para mim não é sertão. Muito obrigado, meu povo. Veja, velho. Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Olha aqui, pessoal. Que bonito o animal, né? E também o aboio saiu bonitão ali, rapaz. Olha lá. Cavalo tá arrumadão, né? Cavalo é jeitoso, né, padrão? Primeira. O cavalo da feira é ele. Primeira de luxo. É o Mangalá e Gamachador. Aí pode montar uma criança, um velho, uma mulher grávida. Pode entregar à vontade. Muito boa. Um animal dócil. É um bócio, bócio, macinho. Obrigado aí, velho. Bem, pô. Olha aqui, pessoal. Dá para vender o animal, jovem? Dá para vender, jovem. Fala aí das quantidades do seu animal. Cavalo e boto, pega a boi de mato. Tá de quanto, hein? Ligeiro, 1.600 conto. 1.600. É. Faz uma apresentação para a gente, por favor. Olha aqui, pessoal. 1.600. Mas vai o animal. Tem telefone de contato, jovem? Tem. 93, 53, 43, 25. 81 é o DDD? 81 é o DDD. E fala direto no... Cunho o vaqueiro. Tem um ajeitadozinho aqui, né? Tem um ajeitado. Olha aí. O cara pega a boi de pé de chinelo nele. Eita, rapaz. Se o vaqueiro for bom, hein? O vaqueiro for bom. O animal é bom, pessoal. Mas diz que o vaqueiro tem que ser testado ali, viu? O cara não tem que ser testado ali, viu? A gente vai girando. Olha lá, né? O pessoal está vindo ali com... Exatamente o animal que a gente mostrou inicialmente, gente. Olha lá o animal bonito, né? Olha o garotinho. Ele montou no animal. E já é aquilo que a gente falava, né? É um animal dócil. Olha lá. A gente está com cobertura direto de Caruaru. Vai o animal, olha lá. 10 mil reais, pessoal. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, hein? Tem muda não, velho. Tem muda não. A negociação está pegada aqui, né? Olha lá. Essa burrinha é dois contos, meu velho. O senhor tem telefone? Tem. 9307-3681. Falar com o Sérgio. 81 DDD. Tem ajeitado, Sérgio? Tinha, pô. Na hora. Essa aqui, dois mil reais, pessoal. Olha lá. Obrigado aí, viu? Na hora. A gente vai girando direto de Caruaru. Dá para vender um animal, cidadão? É. Dá para vender seu animal? Dá para vender. Fala nas qualidades do seu animal. É, bacheiro. Animal de quanto tempo, hein? É, uns 7 anos. Você está pedindo quanto nele? 1.500. 1.500. O telefone de contato? É com ele ali o telefone de contato. Olha aqui, gente. 1.500 aqui. Passa o telefone, por favor, patrão. É, 81, 89, 40, 11. 81 DDD, né? Obrigado aí, viu? Dá para vender aqui o animal, cidadão? Não, não, não. Você está pedindo quanto animal? 900. 900 por rio, velho. Animal para trabalho, é? Para trabalho. Por trabalho, é. Olha aqui, gente. 900. A burra do bugai. Não tem telefone de contato? Tem, meu telefone está quebrado. Tem que ver a feira. É, tem que ver a feira. Vai lá direto com? Everaldo. Everaldo. Aqui o Everaldo. Esse foi o bugai, bugai. Everaldo está pegado aqui na feira. A gente vai girando direto de Caruaru. É a feira do dia 18. Muitos animais aqui, gente. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Está para vender o animal, cidadão? Está para vender? Você está pedindo quanto animal? 5 mil. Fala aí do seu animal, as quantidades. É um cavalo baixeiro, novinho, bem mocinho, para menino, mulher andar. Bom mesmo. 5 mil é a pedida? 5 mil. 5 mil. O senhor tem telefone de contato? Não, eu tenho não. Aqui mesmo, na feira. Tem que ver a feira. É. Procurar por? Geovane. Olha aqui, gente. 5 mil. É o preço do animal, né? 5 mil reais aqui, ó. É um animal de quanto tempo, hein? Um carro de uns 7 anos. 7 anos. Um animal próspero, né? É, novo. Um carro bom de possuir. Primeiro errado, hein? Obrigado aí. Está para vender aqui os animais, cidadão? Está para vender. Qual vai dos seus animais? 1.200. 1.200. 1.200. É. O senhor está pedindo? Isso. Saiu os dois aqui, é? Isso aqui é mil. Ah, isso aqui é mil? É. Isso é besteiro. Olha. É o jumento besteiro. E é, né? É cruza com besta. Cruza com animais. Quem quiser comprar aí um... Isso é para curar pedra aqui na feira. Telefone você não tem, não? Tem, não. Mas tem um ajeitado aqui. Tem, armaria, na hora. Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. Olha que jumento bonito aqui. Jumento besteiro. É besteiro. Aqui é testado. É. Quem quiser comprar, é um reprodutor, né? Isso. Obrigado, viu? Falou, meu amigo. Tá para vender o animal, jovem? Tá para vender. Tá só de boa, pessoal. Olha lá. Pessoal está em descontração aqui, né? A de quanto é que o animal, cidadão, do outro dia... 700 para vender barato. 700 para vender barato. É para vender barato. Para vender barato. Tem aquele pampozinho ali, mil reais. Mil reais aqui lá. É, o pampo. O senhor tem telefone em contato, patrão? Tem. É 94-21-9612. 81 ao DDD. Isso. Tem ajeitado... Tem um churinho aí. Tem um churinho aqui, hein? 700 e mil reais. Mil reais. Mil reais aqui, ó. Quem quiser comprar, pode ligar então, pessoal. Obrigado aí, viu? Valeu, bom trabalho. A gente vai girando. Aqui tem mais um animal, né? Isso. 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 De quanto aqui o seu animal, patrão? 1.200. 1.200 reais. É um animal para trabalho, cidadão? É para a pessoa almoçar. É gruta ainda. O senhor tem telefone em contato? Tenho. O telefone é aqui na feira. Falar direto com? Provo. Olha aqui, gente. Ele disse que é mil reais aqui, ó. Mil reais. Olha lá. Olha a mesma. Olha a filagem. Mil reais. Olha aqui a mão do caramucho. É um animal para amansar, pessoal. Olha lá, rapaz. Obrigado aí, viu? Isso aqui no Estado do Pará, lá no Estado do Pará, eu vendo uma garrafinha dessa. Dá para vender o animal, jovem? Dá para vender? Fala aqui das qualidades do seu animal, por favor. É um cavalo novo, um cavalo papista. Está de segunda muda. Está pedindo quanto do animal, hein? É cinco mil. Cinco mil, né? Tem telefone de contato, jovem? Eu sim. 9244-2804. Oitenta e um é o DDB. Fala direto, não. Anderson. Vamos pegar um giro para o animal, Anderson. Oi? Tem como girar o animal aí, por favor? Olha aqui, gente. Olha lá. Obrigado aí, Anderson. Obrigado aí, Anderson. É para vender o animal, cidadão? Só de boa, né? Obrigado aí, João. De quanto o animal, jovem? 1.800. Fala aí das qualidades do animal. É um pôr da manção na Índia. Cinco contato. Pôr do Pafazê, Índia. Tem telefone de contato? Tenho não. Procurar aqui na feira mesmo. Mas tem ajeitado? Tem, tem. Tem um churinho, Índia. Olha aí, pessoal. 1.800. É a pedida. Tudo que é amargo, é tudo que é aberto, segura. Nervo arriado, corona, diabetes, prostitada, frígado enxado, verne de qualidade, inflamação urinal. Olha o Zé Augusto aí. Está de quanto animal, Zé? Olha, vai, vai. Está de quanto animal? Eu peço 1.500. 1.500. É o que é? É 1.500. É verdadeira. É, mas tem um churinho. Tem um churinho, hein? Olha aqui, pessoal. 1.500. Olha, vai o Zé. Olha para cá. Olha lá. Tudo que amargo é cura. Olha aqui. A moleque está com mioma. Moleque que tem problema de avaro. Homem que sofre da prosta. Fígado enxado e boca amarga. Olha para cá. Olha lá, vai. Vamos lá, vai. Quem quiser comprar pode procurar, né? Pode procurar aqui ou em aqui. Obrigado, mano. Olha lá, pessoal. Olha lá, pessoal. Olha lá. Olha aqui como é que conhece. Olha. Preste atenção. Olha. É o azeite do coco já dura de... Valeu, Zé. É o coco de três bolas. É o coco para parar. Já está vendido, hein? Eu não conheço. Foi quanto aqui o animal, patrão? Eu não sei. O carro não é meu nome. Não botei. Você está só esperando a pessoa. Você está esperando. Vai para longe. A gente vai girando. Está para vender o animal, garoto? Está para vender o animal? Agora repara. Olha aquele só com azeite aqui dentro dessa capaça. Você fala isso ou aquele ali? Duzentos. Esse aqui é duzentos? Olha aqui, pessoal. Duzentos contos aqui. Duzentos contos. Duzentos e quinhentos aqui, né? Tem telefone, garoto? Tem. Vai passar? Nove, noventa e três, vinte e seis, vinte e quatro, quatro, quatro. Falei direto com... Calma, calma. E uma colherzinha de chá de manhã. Aqui, gente. Duzentos contos aqui, ó. Outra colherzinha de chá à noite. E aí, quinhentos aqui. O homem disse a mim. É caro. Eu digo por isso. Que o Luiz não tem direito a nada, né, amigo? O Luiz não tem direito a nada. Presta atenção. Olha pra aqui. Vamos lá. Eu vou caçar aqui a capa. E vou começar a mostrar que vai assim. Sabe aí, meu filho. Vai nessa corda. Sabe aí. Sabe aí. Sabe aí. Eu vou ter muito aqui pra mim. Presta atenção agora. Vai. Presta atenção. Ô, caralho. Presta atenção. A gente vai girando. Direto de Caruaru. Tá pra vender o animal, patrão? Tá pra vender o animal? Tá pra vender? É pra vender, patrão. Fala nas qualidades do seu animal. Rapaz, a qualidade desse cavalo aí. Se eu for falar, o pessoal vai ficar doido até no cavalo desse. Opa, então fale. Tá entendendo? O cavalo derruba os boi. O cavalo derrubou nos boi. Só tá faltando comida. O cavalo tá meio magueirão. Então, mas a qualidade é boa demais desse cavalo. Quer dizer que o cavalo é topado. É topado, mano. Só tem um vaqueiro bom, né? Só falta um vaqueiro bom. Por que eu não sou vaqueiro pra ele? Eu vou logo dizer. Eu tô vendendo. Agora o vaqueiro não sou bom pra ele, não. Tá vendendo por quanto? Esse cavalo é 12 mil quanto. 12 mil. É, 12 mil, Dani. 12 mil. Agora tem direito a testar em tanto quanto que quiser levar, Dani. Não corra a boiada preta. Branca, não. Corra a boiada preta, Dani. Corra a boiada preta. Que ele derruba o desabostar. Telefone de contato. Não tem, não. Só aqui na feira mesmo. Olha lá, direto. Com o Figo. Viu? Valeu, meu batalho. Olha lá. Olha o animal aqui, ó. Olha o animal bonitão, né? Olha lá. Obrigado pela atenção, hein? Obrigado aí. Para quanto ali o animal cidadão? O cidadão tá só de boa, né? A gente vai girando direto de Caruaru. Ali quantos ali os animais, padrão? A dele, a dele. O garoto, ele tá de quanto, garotinho? Cinco. Sem conto. Rapaz, é barato demais, né, padrão? É, barato. E olha que é o nosso irmão, como diria Luiz Gonzaga, né? É. Baratinho. Sem conto aqui, pessoal. Sem conto. Você tá vendendo o seu aqui, padrão? Essa aqui tô. Tá de quanto aqui, Manipal? Dois. Dois mil. Dois mil reais. Fala das qualidades. Essa aqui é de corrida. Lá pra corrida. É. É bem prático. Olha aqui. Pode montar, por favor? Olha lá. Vai montar no animal, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Dois mil reais aqui, ó. Tem telefone de contato, padrão? Não, tô sem telefone. Tem que ver a feira. É. Qual o seu nome? Henrique. Tem ajeitado, Henrique? Tem. Dois mil a pedida. Pedida, é. Tem o de vender. Obrigado, viu? Olha aqui, gente. Olha lá. Quem quiser comprar, tem que procurar o Henrique. A gente vai girando. Dá pra vender o animal da carroça aqui, padrão? É, do menino aqui, meu velho. Tá vendendo ou tá só de... Ele tá vendendo, ele tá vendendo. Você vai dizer quanto que é, irmão? Parece que ele tá pedindo uns 650, parece. Só no animal? Só no animal. Só no animal aqui, pessoal. Olha aqui, ó. 650. Obrigado, hein? Nada, velho. A gente vai girando direto de Caruaru. Você vê quanto é que tá aqui, pessoal. Ali, quanto é que o animal, cidadão. Bom dia. Bom dia, amigo. Sabe quanto é o seu animal, hein? 2,500. 2,500. Olha aqui, gente. Vai colocar pra girar. Olha lá. Fala das qualidades do animal, cidadão. As qualidades. Baixeiro. Baixeiro, bem mansinho. Viu? Olha aí, ó. O menino vai montar pra tirar a prova dos nós fora aqui, ó. Olha aí, gente. Olha o garotinho aqui, ó. Olha lá. É um animal dócil, né? Tá bom. O animal é dócil, né, patrão? Docezinho, docezinho. Pode montar menino, mulher. Mulher, tudo no mundo. Passe seu telefone, patrão. 9, 6, 5, 6, 16, 17. O DDD é o 81? DDD. E ainda tem uma ajeitadozinha, ó. Uma ajeitada, uma ajeitada. Tem a conversa. Na hora. Olha aqui, pessoal. Obrigado aí, viu? Chegando aqui um animal bonitão também, ó. Olha que animal bonito aqui, ó. Olha lá. Tá pedindo quanto de um animal, patrão? Opa, 1.500 pra botar preço, patrão. Fala das qualidades. Bonda de carroça, bonda de sela. Filé do mundo. O telefone em contato? 9, 4, 12, 25, 0, 7. 81 é o DDD? 81 é o DDD. Fala direto, né? Com o Marconi. E tem uma ajeitada, senhor Marconi? Tem, tem uma ajeitada. Tem uma ajeitada, tem uma ajeitada. Tem conversa. Olha aqui, gente. 1.500 aqui, ó. Olha aqui o animal. 1.500. A gente tá na feira de equinos de Caruaru. O pessoal tá chegando aqui com o animal, né? Olha lá. Tá pra vender o animal, moral? Dá pra vender o animal? Dá pra vender. Fala aí das qualidades do teu animal, moral. Boa, boa testada. Não tem nem o que dizer. Boa testada. Onde que é? Dois contos. 2.000 reais aqui. Olha aqui, 2.000. 2.000 reais. Tem telefone de contato, moral? Não, não, não. Quiser aparecer aqui na feira mesmo. Procurar por? Aqui. Junho, junho. Junho? Olha aqui, gente. Olha lá. Obrigado, viu, Júnior? Obrigado aí, meu irmão. A gente agradece a todo mundo. e senta o dedo no like de Caruaru, Campos Sales, para a rede social. A gente se inscreva no canal, toque no sininho, marque a opção todas. A gente agradece a todo mundo, o pessoal que curte, o pessoal que comenta. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente.